Oi, oi, gente! Vamos logo para as perguntinhas da semana, porque o vídeo de hoje está cumpridérrimo, com muitas coisas para mostrar para vocês. Então, sem mais delongas, ok? Perguntinha de Larissa Souza. A Larissa quer saber, ela gosta muito, na verdade, do molde da Midi, e ela quer saber como é que ela pode encontrar e tal, porque ela gosta muito desse molde. Larissa, os moldes mais utilizados pela Midi foram os moldes D.Va e Steph, sendo que o molde D.Va, com certeza, foi o que reinou aí na história da Midi. Olha, para te achar esses moldes, teve algumas Barbies já que utilizaram esse molde, algumas amigas da Barbie já utilizaram esse molde D.Va, então, nada mais, nada menos, do que tu acabar reconhecendo o molde D.Va nessas bonecas. Não tem como aí a gente dizer, ensinar uma outra forma. Se você acha melhor receber umas dicas aí de algumas Barbies que tenham esse molde, conversa no Facebook que eu acabo te ajudando, tá bom? Perguntinha de Paulo Fagundes da Silva Júnior. O Paulo, na semana passada, perguntou sobre a limpeza das Barbies, e eu acabei me confundindo aí, achando que ele queria uma coisa e era outra. O Paulo quer saber como eu faço a limpeza das Barbies na caixa, as que estão na caixa. Paulo, é o seguinte, as Barbies que estão na caixa, elas já estão protegidas, teoricamente, de poeira e qualquer outro dano que a sujeira pode causar a ela. Então, o que eu faço é limpar bem a caixa, deixar a caixa sempre bem higienizada, e manter o ambiente onde eu guardo essas caixas também sempre bem limpo. Então, semanalmente, este ambiente que vocês estão vendo é limpo, com muito cuidado, e quando eu não tô aqui gravando vídeos ou mexendo na minha coleção, esse quarto se mantém fechado. Mariana Reis Marques quer saber se eu tenho a Beach Blast Barbie. Mariana, não tenho nenhuma, e a Mariana também acabou comentando que as dela têm umas manchas nas pernas, tipicamente das Barbies da Mattel antigas. A boneca fica parecendo um dálmata, na verdade, é bem feia essas manchas. Mariana, eu consegui resolver de algumas Barbies, lavando bem essas pernas, só o fato de tu lavar várias vezes já ajuda bastante, e passando a Knazi e deixando ela no sol durante um período bem longo. DJ Toys, o DJ Toys quer saber se eu tenho o Ken Barba Mágica e o Tritão da Pequena Sereia. DJ, tem os dois, seu louco! Bom, Aline Herman quer saber qual é a minha Barbie preferida e o porquê. Aline, no mundo da Barbie, a minha boneca preferida é a Vicky Passeio, porque ela participou muito da minha infância, foi uma boneca que eu brinquei muito, e que eu achava muito diferente, porque ela tinha os olhos verdes, o cabelo ruivo, enfim, eu amava muito ela, amo até hoje. Agora, se você está falando especificamente de uma Barbie, a Barbie que eu mais amo e que eu também brinquei muito na minha infância e também achava ela muito diferente, é a Barbie Feliz Aniversário de 1988, que eu acho assim, ó, top das galáxias, tá? Simplesmente maravilhosa. Rodolfo Orochi quer saber se eu tenho a boneca da Angélica. Rodolfo, se liga, eu tenho. E o Thiago Simbelles quer saber como eu adquiro as minhas Barbies na caixa. Thiago, é da mesma forma que eu adquiro todo o resto da minha coleção, pelo Mercado Livre, pelo eBay e com vendedores aí específicos de Barbie. A Thaís Maia quer saber quando a gente vai fazer um vídeo sobre as Barbies da Disney. Thaís, as Barbies da Disney são bonecas que eu gosto muito, que também participaram muito da minha infância e eu estou pensando num vídeo bem legal para mostrar lá para vocês, tá bom? Meu amigo Oliver Denizar, amigo, desculpa se eu pronunciei o seu sobrenome errado, tá? Quer saber qual é a minha estrela, né? Boneca estrela, que eu quero muito e que eu ainda não adquiri. Duas, tá? Elas estão no mesmo pódio do ranking, que é a Vicky Festa de Casamento e a Glamour de 1988 com vestido verde e cinto dourado. Essas duas bonecas, tá assim, ó, complicado para achar. O Robson quer saber quando foi lançado o primeiro Ken negro. Robson, o primeiro Ken, na verdade, não era o Ken, era um amigo do Ken, chamado Brad, e ele foi lançado em 1968. O Tiago Nitran e várias outras pessoas estão querendo saber o contato da pessoa que faz as réplicas de caixa de Barbie aqui em Blumenau. Então, você está vendo right now, aqui no seu vídeo, eu sempre quis falar isso, o contato do Gabriel com o e-mail e o WhatsApp. Então, é só entrar em contato com ele, dizer o que vocês querem, mandar algumas informações para ele, algumas imagens, ele vai te dar todas as informações necessárias de que ele precisa e aí você terá uma linda réplica de caixa da Barbie. É muito bom, tá, gente? Confia no menino que ele é, ó, fera! Os beijinhos dessa semana vão para o Gui Mataveli, o Pietro Lacerda, o Tiago Nitran e a querida Maria Vitória. Um beijo, seus fofos! A boneca de hoje é a Midi e ela foi lançada em 2002 numa coleção chamada Happy Family, que lembra muito a família coração dos anos 80. Nessa coleção foram lançados a Midi, o Alan, a Nikki e o Ryan como filhos do casal, o vovô e a vovó e a Barbie como pediatra da família. O triste é que o Ken não foi lançado. No início da década de 90, a Midi e o Alan apareceram em catálogos, em publicidade, com um casal de gêmeos representando os filhos deles. Era um casal bebê. Mas, na verdade, esses bonecos nunca foram lançados. Só em 2002 é que a Midi e o Alan aparecem com seus primogênitos. O triste dessa coleção é que ela foi um verdadeiro escândalo pelo fato da Midi aparecer grávida. E, logo, a boneca foi retirada das prateleiras e do mercado no geral. O que, pra gente, é péssimo, né, gente? A humanidade, assim, ó, sempre decepcionando, né? Depois foram lançadas outras versões da Midi não grávida. E o interessante também é que tanto a Midi quanto o Alan e os seus filhos foram lançados na versão afro-americana, o que é muito legal. Eu vou começar mostrando pra vocês esse catálogo que vem junto com a boneca e ele é pra ser como se fosse um álbum de fotos da família da Midi e do Alan com a Barbie, né, sendo pediatra. Então, tem várias imagens e tal. Tem uns break nights aqui, hein? Tem alguns textinhos, assim, né? Falando sobre a imagem e tal. Como se fosse um álbum de fotos, assim, de quando o bebê nasce mesmo. E atrás tem mais informações da coleção. A Midi é esta daqui. Na época, eu lembro dessa boneca nas prateleiras das lojas, assim, eu já era, né, adulto. Mas eu não achava ela muito bonita porque eu tinha a sensação de que ela era muito textuda. E, realmente, né? Ela tem uma testa meio avantajada. Essa Midi tem os olhos azuis. É aquele azul, assim, meio piscina. Que a gente não sabe se é azul ou se é verde. Ela tem umas sardinhas, assim, bem fraquinhas. A maquiagem dela, obviamente, é bem leve. Já que ela é uma mãe, né? Ela é gestante. A Midi tem esse par de brincos rosa. E o cabelinho dela é bem liso. E ela vem com esse par de tranças que, na verdade, é presa aqui. São presas aqui. Mas, o meu elástico arrebentou e eu mantenho assim, agora. Ela também tem tranças na parte da frente do cabelo. Deste lado e deste lado aqui. Como ela é uma mulher casada, obviamente, ela precisa de alianças, né? Então, ela tem uma aliança. A Midi vem com esse vestido que, pra mim, mais parece uma camisola do que qualquer outra coisa, mas, enfim. Bem de gestante, né? Também. E ele aqui é transparente, assim, é só uma telinha. E aqui ele já é mais grossinho, assim. É um tecido mais grosso. O sapatinho dessa Midi não tem como ser mais anos 2000 do que esse sapato, né? Ele é um tamanco de plástico, bem como se usava na época. Esse tamanco é medonho. Começando pelos braços, ela tem os braços típicos dos anos 2000, que era aquele com articulação no ombro comum, né? Aquele que a gente já conhece. Porém, a articulação dos cotovelos era com este parafusinho aqui, que não ornava muito, né? Não orna, na verdade. Então, ele gira, né? Ele faz assim e ele também dobra. A perna da Midi é de vinil e é naquele sistema que a gente conhece das Barbies antigas. Nos anos 2000, também, as Barbies lançadas, elas tinham bem essa característica das pernas serem mais juntinhas uma com a outra e no final os pezinhos dão uma separadinha. A Midi vem com calcinha pintada no próprio corpo e vamos para a barriga, a parte mais legal. Como a Midi está de calcinha, na parte de baixo da barriga, a calcinha também é pintadinha. Em cima e embaixo, essa barriga tem imãs. Então, é o que faz prender no corpo da Barbie. Então, se a gente tira, a Midi fica com o corpo normal de Barbie, né? Aquele que a gente conhece. A barriga, como eu falei para vocês, tem dois imãs em cima e embaixo. Obviamente que dentro do corpo da Midi também tem outros imãs. Dentro da barriga é que a gente coloca esta fofura de bebê. Então, ele fica assim. O bebê tem o cabelo loirinho. Pintadinho. E ele tem esse rostinho bem fofinho. O legal desse personagem é que ele também foi lançado numa versão um pouquinho maior. Um bebê um pouquinho maior. E no início ele não tinha nome. Foi feita uma pesquisa aí com as pessoas para saber o nome que seria dado para esse bebê. E foi decidido o nome de Nick. Falando do bebê, então, ele vem com esta fraldinha. Ele fica desse jeito. O bebê também vem com esta blusinha que é o cúmulo da fofurice. Ele fica desse jeitinho. E aí, como se não bastasse ser fofo desse jeito, ele vem com esta fraldinha. E aí, a gente dá uma dobradinha nas laterais e prende embaixo. e ele fica embrulhadinho. Ai, meu Deus. Ai. Ainda nos acessórios para o bebê, ele ganha também nessa coleção uma banheira, um patinho de borracha, uma babá eletrônica, um chocalho, um frasquinho de talco. Isso aqui não tem, assim, muito o que dizer. Eu imagino que seja um frasquinho de shampoo ou qualquer coisa do tipo. Um ursinho de pelúcia. Isso daqui, gente, eu vou dizer para vocês. Isso aqui é uma caixinha de lenço umedecido. É muito perfeito, tá? Todos os objetos, eles têm detalhezinhos de coração, de lua, estrela. Muito bonitinho. Aqui dentro é um paninho que a gente pode tirar, ó. Ai, olha isso. Meu Deus. E esse paninho dá para brincar e tal, de limpar o bebê. E aí é só colocar o paninho de volta no buraquinho e a caixinha está cheia de novo. Uma mamadeira vazada no meio para colocar a mãozinha da Midi. Esse berço é bem legal. Ele tem algumas gavetas que abrem. Então, aqui, e aí tu coloca os objetos aqui dentro, né? Aqui na frente tem duas gavetinhas, mas só uma delas abre, que é essa daqui. dentro do bercinho tem esse colchão. Esse colchão a gente pode tirar e se a gente virar o berço, ele se torna um trocador, gente. Aí, ó, bota o colchãozinho em cima e tu tem um trocador. Simples assim. Ainda para o bercinho, a gente tem esses dois acessórios. É uma flor e um patinho amarelinho. E o que que a gente faz com esses acessórios? A gente pode prender no próprio berço para o bebê brincar. Olha, olha isso! E o bercinho também tem esse lençol, esse cobertorzinho para colocar dentro do berço. Ah, e deixa eu contar uma coisa para vocês. Como eu sou muito romântico, eu acho que eu sou muito romântico. e quando eu era criança, eu tinha facinho por Barbie e Ken que tinham aliança. Mas assim, ó, eu era apaixonado e até hoje eu tenho, assim, verdadeira adoração quando eu vejo uma Barbie e um Ken com aliança. Gostou da mídia de hoje, baixinho lindo? se você gostou não esquece de curtir, de compartilhar, de se inscrever aqui no canal. Mandem suas perguntinhas aqui nos comentários, peçam beijinhos. Se eu não respondi a sua perguntinha e nem mandei beijinho hoje, manda de novo porque tinha muita coisa para mostrar hoje, eu precisei ser um pouco breve, tá? Mas no próximo vídeo eu mando. Um beijo tudo de bom para vocês e até o próximo vídeo!